Olá Vilena, boa tarde para você que a partir de agora passa a acompanhar o nosso programa Bronca Livre. A partir de agora já está liberada a sua participação através do nosso WhatsApp 984004810 e segue a nossa promoção com mais uma novidade. Você acabou de assistir o Alamã da Revista, nós tínhamos três passaportes no Alamã da Revista doação do Kiko Campo Grande da Viagro. Agora nós temos quatro passaportes, porque a Lojas Daniela vai doar mais um para o sorteio no Alamã da Revista e nós tínhamos mais quatro para o Bronca Livre. E a Lojas Daniela vai doar mais um, ou seja, nós teremos cinco passaportes para o sorteio na próxima quarta-feira. Para isso é só você continuar enviando os seus vídeos através do WhatsApp 984004810. Cante a música de um artista, é isso que a Raquel está fazendo? Como é que é? Tem que cantar uma música dos artistas da Rondônia Rural Sul. Pode cantar qualquer música, você vai cantar a música, faz o seu vídeo, manda para a gente no 984004810 que na quarta-feira nós vamos sortear para vocês, olha, cinco passaportes no Bronca e mais quatro no Alamã da Revista. São nove passaportes e cada patrocinador que passar por aqui não vai pedir. O Gilson já doou três, tá? Um para o Alamã da Revista, outro para o Bronca e outro para o Real Notícias, tá? Daqui a pouco lá no site também, acessa a página do R.O. Notícias, curte a página do R.O. Notícias, compartilhe a página que você vai concorrer que tem lá mais três passaportes lá, agora quatro, que tem mais um da Lojas Daniela. E por já começar em Lojas Daniela, eu já vou falar com o Gilson que está aqui. Gilson! Boa tarde, Gilson. Depois que ele estava com o torçolzinho, né? Ele fica ridicando as pizzas das mulheres grávidas, aí depois ele leva o castigo, né? Mas, Gilson, cada programa que tem pizza, geralmente tem seis, sete mulheres grávidas pedindo pizza. Isso, é isso. E aí, como é que eu não vou negar a pizza? Aí, então nós vamos fazer diferente. Mulheres grávidas, não peçam pizza, o Real Notícias. Não, mas eu já mudei a regra. Agora quem nega é a síndica. Ah, verdade, vamos passar esse trem pra frente, porque nós apenas animamos nossos amigos, levamos entretenimento, alegria, notícia, porque falar em notícia com segurança é aqui no Broncalibro, né? É, a síndica agora é que nega a pizza, pra não ter perigo de eu pegar mais atenção. É a síndica. E agora pra você que quer fazer bonito na Rondônia Rural Sul, quarta-feira, com mega show aí de abertura, e a Loja Daniela tá lá repleta de novidade do Mundo Country. Ah, mas eu não sou muito fã de Mundo Country, mas então vai pro agronegócio, lá tem muitas coisas boas. Só que a festa começa na quarta, mas a galera já tem que tá bonito, sabadão, porque tem a cavalgada. E as mulheres que querem short jeans, querem camisetes, os homens, bota, toda a linha tem na Loja Daniela, né? Nós estamos com a linha Country invejável, tá linda a coleção, com descontos incríveis em botas, chapéu, assim, toda a loja com condições incríveis. Lembrando, ah, mas esse ano tá difícil pra festar, porque o dinheiro tá difícil. Na Loja Daniela nós facilitamos a vida do nosso cliente. Eu tô naquela situação assim, ou vou comprar o passaporte, ou eu vou comprar na Loja Daniela. Então faz os dois, porque lá na Loja Daniela, você tem 90 dias pra começar a pagar. Você compra agora, você vai pular o julho, você vai pular o agosto e vai começar a pagar finalzinho de setembro. Vai dar 90 dias, você pode comprar pra família toda, comprar tudo da Moda Country, comprar acessórios, comprar cinto, compra tudo. Comprar tudo. Parcela, se quiser também parcelar em 7 vezes, começa com 60 dias, 5 vezes com 90 dias, ou se quiser fazer em 10 vezes também, sem nenhum real de acréscimo. Tamo lá pra ajudar você a ter uma festa tranquila, se divertir com a sua família. Eu falo, nós tamo passando por um ano de tanta turbulência, turbulência política, tudo. Esquece isso, pelo menos uma semana, vai se divertir, pega a sua família. Esse ano tá toda reformulada a festa. Parabéns ao pessoal da Viagra, o Kiko, toda a equipe ali que tá promovendo. Não é fácil fazer um evento daquela magnitude, com shows maravilhosos. E nós aí, tamo aí facilitando a sua vida pra você festar tranquilo. Tem tudo na Loja Daniela que você procura, e o preço é um diferencial, né? Preço acessível, condição de pagamento, tudo o que você precisa, Loja Daniela. O que na Loja Daniela faz pra você? O que ninguém faz. E domingo, domingo tem esse projeto maravilhoso, que eu, mais a Loja Daniela, Loja Daniela, americana, rainha moda, rei do pano, girapé, tamo apoiando a Guarda Mirim nesse bingão, junto com a Margarete, toda a equipe lá da Guarda Mirim. O pessoal tá vendendo a cartela, o cliente que tá comprando nas nossas lojas, numa dessas lojas, a gente tá doando uma cartela pra ajudar esse projeto, que é pra construir duas salas. E você contribua, ajude eles, pessoal, vou vender a cartela aí, compram uma carteirinha pra ajudar, nós estamos fazendo a nossa parte. Então você também faça a sua parte, ajude eles, é um projeto maravilhoso. Domingo, às 18 horas, vai acontecer o bingo lá, no centro, na Majora Marante, com a Presidente Médici, às 18 horas. É um bingo rápido, não tem enrolação, não tem nada. É só o bingo, é um rápido, e você pode sair com dinheiro no bolso pra festar tranquilo na Rondônia Rural Sul, né? Aham, e com certeza você não pode ficar de fora, então, bingão no domingo. Ó, pra você ver, tanto que a semana tá incrível, sabadão tem a cavalgada, não deixa de ir na cavalgada, é bom, é show, tem uma queima de ar lá no quarto de posição, no domingo você aproveita, as lojas vão estar abertas, várias lojas estarem abertas ali pra promover promoções incríveis pra você, à tarde tem o bingão, e todo mundo vai ser feliz, quarta-feira tem showzão, e nós estamos juntos aqui com o Bronca Livre. Tem um ingresso, ó, um passaporte pro Bronca, um pro Alamanda e um pro Real Notícias, parceria Lojas Daniela. Tá, Lojas Daniela, Lojas Daniela, Bronca Livre, com você na Rondônia Rural Sul. Valeu, Gilson! Valeu, Gilson! Tá aí, meu amigo, Gilson é animado, né? Por isso que a Lojas Daniela é um sucesso que é, com certeza. Valeu, Gilson! Obrigado pela parceria! Gente, tá valendo o passaporte, o sorteio é na próxima quarta-feira pra você que faz o seu vídeo cantando! Canta a música de um dos artistas que estará presente na Expovil, Expovil não, Rondônia Rural Sul 2019, e você já estará concorrendo. Olha, são quatro, são cinco passaportes, cinco passaportes aqui no Bronca, são quatro da Rondônia Rural Sul, parceria com o Kiko Campo Grande, mais um da Lojas Daniela. Lá no Alamanda Revista você tem mais três passaportes da Rondônia Rural Sul, mais um da Lojas Daniela. E lá no R.O. Notícias, se você for agora no Facebook, na página do R.O. Notícias, é só você digitar lá, localizar o R.O. Notícias, curte a página, compartilhe a página do R.O. Notícias, que você vai ter mais três da Rondônia Rural Sul e mais um lá da Lojas Daniela. Faça já o seu vídeo, manda pra gente no 984-004810, interage conosco. Meu amigo, olha só, cinco passaportes agora pra você. Tem que fazer o seu vídeo, tá? Se não fizer o vídeo, não vale. Tem que fazer o vídeo, enviar o vídeo pra 984-004810. Ó, eu quero aproveitar aqui, passar também pra galera, deixa eu pegar aqui no meu bolso, olha só aqui, ó. Já está à venda, já está à venda também, o passaporte, deixa eu pegar aqui, opa, de cabeça pra baixo aqui. Tá? O passaporte que você pode adquirir na conveniência da Brigadeiro. Você já pode adquirir o passaporte para o Café Cowboy. Lá no Café Cowboy, você é VIP, você tem entrada VIP pra assistir o show, você tem depois a festa que continua. você não pode deixar de participar lá do Café Cowboy, quero mandar um alô pro meu amigo Wellington. A partir de agora também nós vamos sortear, tem cinco ingressos pra você curtir o Forro Boys, tá? No dia do Forro Boys, você vai poder ir lá no Café Cowboy por nossa conta da TV, ela manda, viu? Tem mais cinco convites pra você que está participando com a gente no 984-004810. A partir de agora, gente, olha, nós vamos viver porque vem a Expovil. Vem Expovil não, vem a Rondônia Rural Sul. É, vai, tudo é festa. Vem a Rondônia Rural Sul, nossa equipe da TV, ela manda, estará lá presente todos os dias trazendo novidades pra você. Nosso espaço está ficando pronto. eu quero agradecer ao Fábio Queiroz, grande parceiro, a Penac, tá? A Fiúza, a Metalúrgica Fiúza, também quero agradecer. Estão preparando, correndo contra o tempo pra nós podermos ter um espaço muito especial pra receber você, nosso telespectador, você, nosso anunciante, você, nosso parceiro da TV Alamanda durante esses cinco dias de festa lá no Parque de Exposições. É, tem gente aqui, e vou mandando vídeo, galera. 9-8400-4810 Pode mandar o seu vídeo cantando a sua música, enviou o seu vídeo, participa com a gente, tá? Tá valendo o ingresso, são cinco passaportes aqui no Bronca, tá? Cinco passaportes pra você no Bronca Livre, viu? Tem música do Forro Boys aí, ô, Matheus? Coloca a música do Forro Boys aí que a galera vai concorrer a ingresso. Sobe o som, DJ. Pode mandar áudio? Por favor, tenho vergonha de mandar vídeo. Não tem. É vídeo. Eu quero ver o rosto do nosso telespectador cantando, participando com a gente. Vale cinco passaportes, pode enviar pra gente, viu? Ó, sobe, sobe. Fiquei sabendo como é a pergunta do Steve que tá aguardando ansiosamente e disse que ele vai tá solteiro. Tá solteiro ou tá namorando, Steve? Tá solteiro? Então o Steve estará na balada lá, viu, gente? Pronto pra dançar. E você, Joel? Vai tá pronto pra dançar lá ou não vai? Tá, Catrine? A Catrine dança ou não dança? Dança? Joel, fala nisso. A tua sogra tá em Vilena? Tá em Vilena? Como é que é o nome dela? Que eu já até esqueci. Ah, até esqueci o nome dela. Porque eu achei que ela não tava mais em Vilena. Eu achei que ela tinha mudado. Porque a última conversa que eu tive com ela, ela disse que ia fazer um churrasco, fazer um aperitivo na casa dela e convidar. Nós já vamos pra seis meses. Então eu achei que ela nem morava mais aqui, a Dona Duda. Ela ainda mora em Vilena, a Dona Duda? Mora em Vilena ainda. Ah, tá. É. Mas eu tô sabendo que vai rolar churrasco. É, meu amigo. Vamos continuar no programa Branca Livre. Vamos trazer um recado pra você. Atenção. A Rondônia Rural Sul tá chegando. Não vai dar tempo de lavar roupa, secar roupa, passar roupa. Não se preocupe. A lavanderia Ideale vai fazer tudo isso por você. Confira. Olha, gente, quero apresentar agora um local que vai facilitar a sua vida. Pra você que vive nessa correria, trabalho, faculdade, não tem tempo de lavar roupa, de passar, de costurar, apresenta agora lavanderia, passadoria e costura Ideale. Se precisar lavar e passar, ou se precisar só passar, ah, nós resolvemos esse probleminha pra você. Olha, gente, e aqui a equipe é toda preparada, viu? E quando você chega no local, você se depara com um local super transparente, tendo a possibilidade de você ver e acompanhar o procedimento, como é cuidado da sua peça com todo cuidado e carinho, ok? Lembrando que nós buscamos e entregamos, se caso precisar, lavanderia, passadoria e costura Ideale. Você precisa conhecer, você precisa conferir. O telefone e o endereço, ó, na telinha. Lavanderia Ideale, não deixe de passar lá na Lavanderia Ideale, faça já o seu orçamento, trabalhe com a empresa séria, com uma lavanderia Ideale. Vamos trazer só um recado aqui do WhatsApp, antes que se perca, em meio a todos os nossos vídeos. Boa tarde, queria pedir um favor, tem como você anunciar a perca de documentos em nome de Marluce de Moura e Francisco Hélio de Moura? Foi perdido nas proximidades do Banco Bradesco do Centro. Se alguém encontrar, por favor, entrar em contato com o telefone 981303018, 981303018. Se você, então, encontrou os documentos de Marluce de Moura e Hélio de Moura. Vamos continuando, Bronca, você que está participando com a gente através do WhatsApp 984004810, envie já seu vídeo. Tem um áudio aqui, vamos ouvir o áudio. É, eu queria participar, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo. Eu quero participar dos sorteios. Não é, tá bom. Das cartelas. Quer participar? Tem que ser vídeo, gente. A Raquel iniciou a brincadeira, nós vamos continuar a brincadeira. Envie já seu vídeo, 984004810. Envie já seu vídeo no 984004810. Bom dia, como faço para participar? Envie o seu vídeo cantando uma música. Canta uma música. Cadê a música, Sérgio? Tem música? A nossa telespectadora aqui está perguntando cadê a Maele, a Letícia. Maele, ela mandou passear. Passear, Maele. Não foi, Joel? Mandamos passear ou não mandamos passear? Foi ou não foi, Ronaldo? Ela está lá na Bolívia? Gente, a Maele está de férias. Por que você não é mandando ela passear? Está de férias? Foi passear, ué. Vamos passear. Só espero que ela não tenha ido lá na Bolívia da Palafita, não. Não tem probleminha lá, tá? Mas, respondendo, a Maele está de férias, tá? Mas ela volta semana que vem já, né? Segunda-feira a Maele está de volta aí. Não, ela volta para o Espovil, meu amigo. As férias dela foram antecipadas. Para Rondônia Rural Sul. Ela não tirou 30 dias, não. Só tirou 3 semanas. Ela tem que voltar para trabalhar na Rondônia Rural Sul. Senão, não tem. Ó, os cantores aí, gente, pode cantar só estrofes, só. Não precisa cantar a música inteira, não. 3 minutos, porque senão o vídeo não tem como a gente assistir todo. Só um pouquinho, cantar só um trechinho do vídeo. Já está valendo, tá? É, 984-0048-10. Elton, mandei meu vídeo, mas você não olha aí. Quero participar, tá? Eu e minha família estamos ligadinhos. Vamos ver o vídeo. Olá, meu nome é Cleidiane. Queria ganhar um passaporte. Vamos que vamos, estamos ligadinhos. Não, Cleidiane, não cantou, não vale. Tem que cantar, Cleidiane. Se não cantar, não vale. Olá, meu nome é Cleidiane. Não, ela não cantou, não. O outro é igual. É, quer ver, ó. Ela não cantou, não. Se não cantar, não vale, Cleidiane. Tem que cantar, gente. O vídeo tem que cantar e enviar o vídeo no 984-0048-10. Vale, vale cinco passaportes. Quatro por conta do Kiko Campo Grande e a Viagro. Obrigado, Kiko, pela parceria. Um, através do nosso parceiro Lojas Daniela. São cinco passaportes aqui no Bronca para você clicar. Lembrando que você pode comprar o seu passaporte. Corra já. Está no segundo lote, no valor de R$ 80,00 ainda. Vai logo trocar o lote e vai subir o preço. Então, corra, adquira já o seu passaporte para curtir. Há cinco noites da Rondônia Rural Sul, dentro da Arena. Para acessar o parque, será grátuíta a entrada. Você pode ir com a sua família, brincar no parquinho, ver as novidades que terão durante a Rondônia Rural Sul. Mas, para ver o rodeio e o show, tem que comprar o passaporte, ok? O sorteio vai ser na quarta-feira. Pode ser dançando um forrozão? Pode ser cantando forroboys aí, pode cantar forroboys. Nós canta mal, mostra a nós aí. A gente quer aparecer, você não mostra a gente. Mas vamos mostrar agora. Eu não te quero mais, o tempo passou, eu corri atrás de você, de você. Tá bom. Tá bom já. A outra já falou, tá bom, mas tá aí a música. Gente, envia, ó, pode enviar o seu vídeo. Olha só que legal, a galera lá na van. Quer ver? A galera lá na van, quer ver? Vamos lá ver. Olha lá, ó. Queremos ganhar, olha nós aqui, ó. Quer ver? Lá na van. Vamos pôr o vídeo no ar. É uma ciumeira, três na outra. É que divide o seu corpo a sua boca. Amor que o amor se tem por um grito ano. O homem que é lógico. Não quer lugar e nem hora, pra dar um beijo. O coração não tá mais acertando. Só metade do seu te amo. É uma ciumeira. Tá aí, ó, a galera lá da van acompanhando o programa também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Oi, boa tarde. Tá aí? Ó, vamos voltar aqui o aplicativo. Vou ter que descobrir a essência desse negócio aí, viu, Ronaldo? Fazer curso no Mobral, viu? Não é uma coisa errada aí. Vamos fazer a Mobral aí pra gente terminar e resolver esse problema aí, tá? Tem um segredo a seguir aí. Tem um segredo. Vou ter que descobrir. Tá aí, Marília Mendonça. Eu sei de cor. Vamos lá. Já tá ficando chato, né? A encheção do saco, pois é. Se prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só Tá aí, então, a nossa telespectadora cantando. Ó, são cinco passaportes. Cante já no 984-004810. Mande o seu vídeo. Nós vamos sortear cinco na próxima quarta-feira, tá? Na próxima quarta-feira você pode cantar e mandar o seu vídeo. Se você não conseguiu participar aqui no Bronca, ó, você tá acompanhando o Bronca aí. Não quer cantar? Tem vergonha? Acesse agora no Facebook, R.O. Notícias. Curta a página do R.O. Notícias. Compartilhe a página do R.O. Notícias. Que lá tem também mais quatro passaportes. Então, se você tá com vergonha de cantar aqui, vai lá no Facebook, no R.O. Notícias. Que você vai concorrendo, então, a também mais passaportes, ok? Vamos trazer mais um recado agora. Eu quero falar pra você que quer locar veículo. Vamos falar da Locacar. Confira. Locar um veículo ficou cada vez mais fácil. Pra isso, a Locacar tem a opção certa pra você, não é verdade, Caio? Isso mesmo. Aqui nós temos a facilidade de alugar um veículo conosco. Você traz só as suas documentações pessoais, CNH, comprovante de endereço. No caso da calção exigida em muitas locadoras de veículos, nós aqui também solicitamos. Porém, tem a facilidade de pagar em cartão de crédito, cheque, dinheiro ou, no caso, até mesmo uma promissória. Pra quem quer locar veículo, onde fica localizada a Locacar? A Locacar fica localizada na Avenida Presidente Nasser, número 1066, bem no segundo semáforo da Presidente Nasser. Telefone pra contato? Telefone de contato 3322 5544. E temos também o WhatsApp 98449 6827. Então, Locacar Veículos, faça já a locação do seu veículo. E olha só que bacana a Gira Kids, está precisando comprar as roupas pra levar o seu bebê na Rondônia Rural Sul? Olha a Gira Kids, uma opção pra você. Gira Kids, brechó infantil, novos e seminovos. Uma novidade pra você e vem com o diferencial que você vai amar. O único brechó na cidade que trabalha com exclusividade de troca. Selecione as peças e traga. Nós vamos fazer uma avaliação. Elas precisam estar em bom estado de conservação e higienizadas. Tem muitas opções para o seu baby. Roupas, calçados e acessórios. E olha gente, no pagamento à vista, 10% de desconto. Mas nós também parcelamos no cartão pra você. Aqui você encontra roupinhas na faixa etária de 0 a 10 anos. E para fazer a avaliação, é necessário trazer no mínimo 10 peças. Gira Kids, brechó infantil, novos e seminovos. Onde você compra muito, pagando pouco. Telefone e endereço na telinha. Gira Kids, brechó infantil. Não deixe, dá uma passadinha lá, compra o presente ou a roupinha pro seu filho e pra Rondônia Rural Sul. Olha só, uma outra dica especial pra você é o Park Shop Vilhena. Você que quer passear, ter momentos de distração, lazer e compras, o Park Shop Vilhena é o lugar ideal pra você. Confira. Curtição, descontração e encontrar os amigos. Tudo isso em um só lugar. Na Praça de Alimentação do Park Shopping Vilhena. Aqui você encontra seu almoço mais gostoso. Aquele lanche inesquecível e um happy hour com os amigos. Na Praça de Alimentação você encontra uma diversidade gastronômica em um único lugar. Vem aproveitar. Park Shopping Vilhena. Feito pra você. Park Shop Vilhena. Park Shop Vilhena, com certeza, feito pra você. Vamos continuando. Bronca, vamos ver mais uns vídeos aí. A galera que tá enviando pra gente através... Pessoal, não pode ligar pelo WhatsApp, tá ok? Vamos fazer o combinado. Não adianta ligar porque nós não vamos atender as ligações. Nós não vamos atender a ligação. Então não precisa ligar pelo WhatsApp, ok? Vamos lá então ver os vídeos. Você que tá mandando o seu vídeo através do WhatsApp 984-004810. A menina tá perguntando se pode ser hino. Não. O vídeo tem que ser de um dos artistas que estarão se apresentando na Rondônia Rural Sul. Nós queremos saber se já sabe o repertório da Rondônia Rural Sul, tá? Faça já o seu vídeo e envia no 984-004810. Boa tarde. Moro no final da Avenida Melvin Jones há mais ou menos um ano que as luzes na rua, na frente da minha casa, não funcionam. Tá aí a situação da nossa telespectadora. Atenção, Secretaria de Obras. Vamos resolver o problema mais rápido possível da nossa telespectadora. Final da Avenida Melvin Jones. Tá aí. A escuridão total. Olha só, meu amigo. Eu acho que ela tá morando no sítio, não tá não? Tá aparecendo. Atenção, Prefeitura. Vê meu vídeo, vê meu vídeo, por favor. Vamos então ver mais um vídeo. Acabou. Eu não te quero mais. O tempo passou. Como eu corri atrás de você. Novinha, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo. Não vai dizer que não, avisei. Fizou na bola comigo, mas eu que parei. E aí, tá bom? Olha só, uma salva de palmas. Só uma salva de palmas aí, meu Deus. E aí, Sonoplasta. Merece uma salva de palmas aí, o nosso telespectador. Fizeram até um coro lá. Que bacana. Vamos lá, gente. Manda seu vídeo. É 984-004810. Vale cinco passaportes. Quatro por conta da Ronda Rural Sul. Kiko Campo Grande. E um por conta da Lojas Daniela. Meu amigo Gilson. É só você fazer no seu vídeo que o sorteio é na quarta-feira, viu? Vamos fazer aqui. Vamos lá, mais um. Vamos fazer mais um vídeo agora. Quer ver? Vou atrás. Olha só, meu amigo. Uma boa para. Pode. É bom demais. Chega o fim de semana. Se não tiver mais paz. Raparigueiro eu sou. Eu já tentei mudar. Não vou mais. Tá vendo, meu amigo? Parabéns aí, a galera toda reunida. Vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, tem cinco passaportes que eu tenho na próxima quarta-feira. A gente se ouve de 984-004810. Uma super pizza domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida. Fina e crocante. E com a borda recheada que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza em Pizzaria Domênico ou peça pelo telefone 3322-7325 ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico. A melhor pizzaria da cidade. A Castor é uma marca que investe em estudos e inovações para proporcionar a você com forma bem-estacada. É uma marca com mais de 50 anos de tradição no mercado que pode te oferecer um sono reparador em um único produto. As molas utilizadas pela Castor são molas Pocket, exclusivas no Brasil com a tecnologia suíça. É por isso que eu escolho o Castor, um sonho de colchão. Aqui na Exclusiva Colchões, você encontra os melhores produtos Castor. Com os menores preços e melhores formas de pagamento. Exclusiva Colchões. Avenida Paraná, bairro Alto Alegre. 3321-2029. Fênix, presentes e variedades. Não pode ser isso. Eletroeletrônicos. Carregadores, fones, bonés, óculos de sol, maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix, presentes. Na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix, presentes e variedades. Agora você tem um tratamento dentário diferente com o Dentista da Família. Com os serviços de aparelhos fixos e removíveis, tratamento de canal e gengiva, clareamento, limpeza, raio-x, estética, próteses, cirurgias em geral. E restauração e restauração, dentista da família. Atendendo na Avenida Major Amarante, 3232, sala 1, centro. Fone 3321-3780. Sabor e saúde. Alimentos saudáveis, naturais, funcionais e o melhor. Não abrimos mão do sabor. A base para uma vida feliz é uma alimentação saudável. E aqui você encontra um cadáfio completo. Açaí na tigela, energéticos de açaí, saladas de frutas, sucos, lanches naturais, crepes doces e salgados, batata recheada, waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas. Viu só? Aqui o que é saudável também é gostoso. Escolha uma vida mais saudável. Sabor e saúde. No Parque Shopping Vilhena. Chegou a poupança premiada Cicobi 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de 200 reais, você concorre a prêmios de até 200 mil reais em dinheiro. Além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe. Cicobi. Faça parte. Pensou em alugar um carro? Não perca tempo. Vá direto a Locacar. Aqui, tudo acontece de maneira fácil e rápida. E sem consulta a SPC e Serasa. Carros completos, novos e seminovos para a sua melhor comodidade. Veículos de passeios, negócios e para o seu dia a dia. Não precisa ter cartão de crédito. Simples, fácil, só na Locacar. Locacar. Conforto e segurança para toda a família. Ligue agora. Aumentar os resultados e diminuir custos. Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas. Este é o escritório Assessor Tech. Que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias. Para sempre ter a solução ideal para os seus negócios. Assessor Tech. Assessoria Contábil. De 3 a 7 de julho, acontece... Primeira, Rondônia, Rural Sul. Com o melhor do rodeio e grandes shows. Dia 3. Marília Mendoza. Não me quero. Dia 4. Só a voz. Dia 5. Lá o ano a pago. Beijar alguém. Dia 6. Jades. E Jades vão. Aproveite. Segundo lote de passaportes a R$ 80,00. Em três vezes no cartão. Rondônia Rural Sul. Somos do tempo do fio de bigode. E precisamos de um espaço só nosso. Onde podemos cortar o cabelo, fazer nossa barba e principalmente se vestir com estilo. Por isso, seu Oziel Barbearia é nosso ponto de encontro. Seu Oziel. Barba, cabelo e bigode. A exposição 2019 está cheia de novidades. Agora é Rondônia, Rural Sul. Para você viver essa emoção, a Americana Modas tem o melhor da moda. Dez vezes sem juros no crediário ou cartão. Quinze por cento à vista. O pula em sete vezes com sessenta dias para a primeira parcela. Calças, lindas blusas e camisas. E muitas botas perfeitas para você. Americana Modas, é Moda Country. Box, casal, maral, com molas em sacadas. Vem que tem na Gazin. Só doze vezes de setenta e nove, noventa, sem entrada e sem juros. Toda a linha de móveis em doze vezes, sem entrada e sem juros no cardê. Vem que tem entrega e montagem grátis. Smart TV 43, só cento e vinte e nove, noventa mensais. Duplex 334 litros, só cento e vinte e nove, noventa mensais. Samsung Galaxy J4, dez de setenta e nove, noventa, sem juros no cardê. É parcelinhas para você. É, vem que tem na Gazin. Compre e concorra a cento e seis mil reais em prêmios. A Amanda do SBT é maravilha. Aham. Programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV, a Amanda do SBT pode participar com a gente. Vamos lá ver os vídeos para a galera que está acompanhando o nosso programa. Olha aqui, nós achamos outro caminho aqui, vamos tentar. Vamos lá ver a galera dançando aqui. Vamos lá ver a galera dançando aqui. Vamos lá ver a galera dançando aqui. Eita, nossa. Acabou. Eu não te quero. Agora sim, ó. Eu não te quero mais. Tá valendo para você que está acompanhando o programa, tá valendo. Tá valendo para você cinco passaportes para você curtir a nossa festa que vem aí a Rondônia Rural Sul. Vamos continuando o nosso Bronca, vamos trazer mais um recado para você que está acompanhando o nosso programa. Ó, a Ideal Móveis ali da Avenida Melvin Jones está contratando o Menor Aprendiz, tá? Tem que ter entre 18 e 23 anos e ensino médio completo. A vaga é para os homens, falar com o Barrinho. Então atenção os homens aí, a Ideal Móveis está contratando o Menor Aprendiz. Vamos trazer um recado agora para você lá da Pizzaria Bela Fama. Pensou em pedir pizza? Pensou Bela Fama Pizzaria? Pizzaria Bela Fama Bela Fama Pizzaria, peça já sua pizza lá na Bela Fama Pizzaria. Vamos trazer agora a informação, vamos mostrar as imagens do segundo torneio de pesca em Pimenteiras do Oeste. A nossa equipe esteve por lá, dá uma olhada de como foi. Amanhã você vai ver matéria completa aqui no Bronca. A nossa equipe esteve por lá, dá uma olhada de como foi. O nosso Bronca de como foi o torneio de pesca nesse domingo. Amanhã a reportagem completa, a Kézia Rodrigues vai contar para você um pouco mais sobre esse festival que aconteceu lá em Pimenteiras do Oeste. Enquanto isso, vai baixando o seu vídeo no 984-004810. Envie já seu vídeo no nosso WhatsApp, 984-004810, para você que quer participar conosco, tá? Ó, 9... Eu quero ouvir... A galera está perguntando se pode cantar gospel, tá? Ó, não pode cantar gospel. Tem que ser uma das músicas das duplas que vão se apresentar na Rondônia Rural Sul, tá? Ok? A galera mandou foto aqui de coração. Olha só, pequeno olhando que coisa mais linda. Voltou aí, Renato? Ali, ó. Olha que coisa mais linda. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Aí, ó. Nossa telespectadora, Nayara, participando com a gente. Tem vídeo dela. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o vídeo dela cantando. Obrigado, Nayara, pelo carinho. Você pode mandar o seu vídeo no 984-004810. Mande já o seu vídeo cantando. Elton, por favor, meu vídeo. Quero participar. Estou ligadinha sempre no programa. Quero ganhar o... A cartela não, pessoal. É o passaporte, tá? Não tem cartela esse ano. Embora terá um sorteio de mil reais durante quatro noites. Mil reais por noite, tá? E no final, você então estará concorrendo ao todo quatro mil reais. É só enviar o seu vídeo no 984-004810. Vamos trazer mais uma informação pra você que está acompanhando o programa. Vamos falar pra você lá do Sabor e Saúde aqui no Parque Shopping, Vilhena. Quero se alimentar com saúde, sabor e saúde. Sabor e saúde. Alimentos saudáveis, naturais, funcionais e o melhor. Não abrimos mão do sabor. A base para uma vida feliz é uma alimentação saudável. E aqui você encontra um cadáfio completo. Açaí na tigela, energéticos de açaí, saladas de frutas, sucos, lanches naturais, crepes doces e salgados, batata recheada, waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas. Viu só? Aqui o que é saudável também é gostoso. Escolha uma vida mais saudável. Sabor e saúde no Parque Shopping Vilhena. Saudável, Sabor e Saúde aqui no Parque Shopping Vilhena. Você pode entrar em contato ali e vir até o Parque Shopping Vilhena. Vamos continuando o nosso programa Bronca Livre. Você pode enviar o seu vídeo no 984-004810. Participar conosco. Vamos lá. A galera está mandando vídeo. Vamos assistir mais uns vídeos aí e ver como é que estão nossos talentos musicais de Vilhena. A mãe botando a criança com a paga-mico, né mãe? Ô mãe, canta junto, mãe! É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Vamos cantar Oi! Vamos ver se eu consigo cantar Canto muito mal Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você Iê, 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 iê Tá bom, canto muito mal Quero participar do sorteio, dos passaportes Vamos lá Vamos lá, até mais isso Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Uma boa farra É bom demais Se não tiver eu corro atrás Eu vou, eu vou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dizer Alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abaste na saia Aceita esse emprego de cobaia Essa já foi É só enviar o seu vídeo no 984-00482 Para participar e interagir conosco no Bronca Livre Vamos continuando o programa Vou trazer mais um recado pra você agora Atenção A loja Estampa está com a promoção Bazar Estampa Você tem até 60% de desconto É aquela promoção imperdível Pra você comprar aquelas melhores marcas lá na Estampa Confira o recado Gente, tá chegando o bazar mais esperado de Vilhena O Bazar Estampa Ele começa do dia 24 ao dia 30 de junho Isso mesmo Dia 30 é domingo Mas vai ter bazar mesmo assim São descontos de 30, 40, 50 até 60% E você ainda vai poder parcelar em 5 vezes no cartão Isso não é incrível? Isso tá valendo pra todas as marcas Calvin Klein, VR, Elos, Farm e muito mais Do dia 24 a 30 de junho Bazar Estampa Não vai perder essa, hein? Te espero lá Tá aí, não perca a promoção Passe já no Bazar Estampa Participe com a gente lá no Bazar Estampa Promoção pra você Vamos continuando aqui o programa O nosso telespectador quer dar a opinião dele aqui Vamos registrar a opinião dele Tá espelhada aí, meu diretor? Tá ok? Tá aqui, ó O nosso telespectador dizendo Virou uma baba esse programa Ainda quando é de manhã Ainda repete essa porcaria Já foi bom este bronca livre Já hoje não vale o que o cachorro deixa pra trás Valeu, obrigado Controle remoto serve pra você desligar Simples Simples Nosso telespectador, graças a Deus Nós temos cinco emissoras, né? Tem SBT Tem Rede TV Tem Bunch Tem Globo E tem Record É, o pessoal pode pegar o controle E participar Tá aí o nosso telespectador Obrigado pela sua opinião Pelo seu carinho Pela sua audiência O bom é que não vale nada Mas tá assistindo Isso que importa Isso que vale a pena Vamos continuando aqui o bronca livre A galera tá na bronca As categorias se reuniram em Vilhena Em adesão ao movimento nacional Que protesta contra a reforma da Previdência Que a Zé Rodrigues traz essa informação pra gente Bom gente, seguindo a paralisação nacional Seguindo as paralisações nacional Porque tem várias Já teve várias paralisações Hoje é o dia em específico Que a polícia civil Todo com o seu efetivo Vão para as ruas fazer as suas reivindicações Ao meu lado aqui está o José Ele hoje, né Está falando como representante do sindicato E ele vai explicar pra gente Olha, hoje A maior reclamação de vocês Seria a reforma da Previdência O que isso afetaria a categoria de vocês? Então, estão retirando direitos essenciais Foram muitos anos de luz pra conseguir Estão retirando direitos Muito importantes Posso citar a pensão Pensão por morte Isso reduziria a 50% Se a esposa Ou o cônjuge, no caso A esposa ou a esposa Se tiver menos de 44% Essa pensão seria só por 4 meses Ou seja, você fica sem pensão Sem nada, sem renda Tiraria paridade Integralidade O que é isso? Paridade é você Ter os mesmos aumentos Os mesmos reajustes Da pessoal da ativa E a integralidade É aposentar com o salário O último salário Não com a média E também foi implementado Um limite de idade mínima De 55 anos Tanto pra homem Quanto pra mulher Isso prejudicaria muito Porque tem muitas pessoas Que começaram a trabalhar cedo E já tem o tempo de contribuição Já contribuiu bastante tempo Isso vai penalizar Quem começa a trabalhar cedo Então E atinge em cheio Principalmente as mulheres Porque elas Geralmente você tem Uma diferença de 5 anos E essa nova reforma Está querendo Deixar todo mundo igual Homens e mulheres Em todas as leis Do regulamento Sempre há essa diferenciação Porque nós somos iguais Então isso Pegaria em cheio A polícia civil E mais ainda as mulheres Hoje em específico O atendimento A sociedade vai funcionar como? O registro de ocorrência Funciona normalmente O registro de ocorrência E os casos de urgência Flagrantes Vão ser realizados E algumas práticas Que tratem de inquéritos Com réu preso Só os serviços essenciais O serviço de investigação Ordinário vai parar E o serviço de cartório Também ordinário vai parar O pessoal vai estar aqui Acompanhando Fazendo essa movimentação E no caso Nós escolhemos Fazer a doação de sangue Então quando nós estamos aqui Tem alguns colegas Que já estão doando sangue Depois a gente vai ver Apurar quantas que foram Mas isso está acontecendo No estado todo Estamos fazendo essa doação de sangue Ok gente Falei com o José Ele que é o representante Do sindicato Sensepol Diretamente aqui Com todo o seu efetivo Sou Kézia Rodrigues Diretamente para o SBT TV Alamanda A TV do povo vilienense Então é paralisação Em relação a reforma Da Previdência Que tem gerado Muita discussão A respeito Muitos dizem Ser a favor Outros contra Algumas categorias Se movimentando Na verdade A reforma da Previdência Tem que mexer na casta Na mais alta casta Tem que mexer No sistema judiciário No poder judiciário E tem que mexer No nosso poder legislativo Que envolve A grande maioria Dos beneficiários Do sistema Da nossa Previdência Não adianta Mexer Somente Com os menores Tem que mexer Com os grandes Poder judiciário Poder legislativo Que é quem consome A maior fatia Do bolo Da Previdência Tá ok? Vamos continuando O nosso bronca Você que está acompanhando Nosso programa Pode participar com a gente Através do WhatsApp 984-004810 A nossa telespectadora Disse o seguinte Aqui ó Boa tarde Alto Inveja é difícil Ótimo Seu programa Parabéns Alô pra mim Maria José Bairro Jardim Social Obrigado pessoal Do Bairro Jardim Social Pelo carinho Pela audiência Eu vou Antes de ir pro intervalo Comercial Meu diretor Vamos trazer um recado Especial pra você Você que está acompanhando O programa Nós temos duas lojas Pra melhor lhe atender A Nova Lara Aqui na cidade de Vilhena Confira Hoje sou aqui Pra falar de promoção O mês está encerrando E a loja Nova Lara Preparou ofertas exclusivas Pra você Temos toda a linha de imóveis Em 10x sem juros E não para por aí Televisores É aqui na Nova Lara Aqui você vai conferir Uma oferta exclusiva TV 43 polegadas LED Smart HD HDMI Por apenas uma parcelinha Mais nova De R$149,90 E olha só Aqui na Nova Lara Você encontra a melhor oferta Em refrigeradores Tem aqui um refrigerador Super espaçoso 475 litros Classificação UA de energia Por apenas Uma mais nove De R$269,90 No carnê Pra você dona de casa Precisando de uma lavadora Aqui você encontra Lavadora Consul 11kg Cesso Nótes Com várias programações Por apenas Uma mais nove De R$159,90 No carnê Comprando na Nova Lara Você ainda concorre A mais de R$40 mil Em prêmios A loja está localizada Na avenida Melvin Jones E também na avenida Major Amarante Nova Lara A loja da família Rondoniense Tá aí Você então Não deixe de passar Na Nova Lara Obrigado pessoal Da Nova Lara O Paulo Portela Do cabelinho fininho Tá com o bigodinho fininho Como é que é? Cabelinho fininho? É Bigodinho fininho Cabelinho na régua Você foi lá Você foi lá no meu nosso amigo Oziel André Dalmas Deu um talento no visual Comprou cueca Aham Eu vi lá umas cuecas Promoção lá da Calvin Klein Várias cuecas lá no Oziel Você tá podendo né Promoção perfume também Camisa 50% desconto Quer mais? Pode falar Quero mandar um alô Para o Oziel E toda a equipe lá Da barbearia Seu Oziel Você também depilou o nariz? Você fez a depilação do nariz Cuceira quente? Esse Paulo Portela Eu vou te contar O que que é? Para o cara desligar o controle? Tá aqui ó A galera já zoa O nosso telespectador Que tá na bronca aí Com o programa ó Controle Pode desligar aqui ó Tem um botão vermelho Você aperta e desliga ele É isso? Pronto Tá aí Tá resolvido o problema Olha Quem tem de político Que não gosta de mim É brincadeira Viu? Tá? Agora Tem um monte De telespectador Que também não gosta Mas graças a Deus A vida é assim Se eu sentia que agradasse Todo mundo né Aí eu seria mais que Deus Mais que Jesus Se eu agradasse todo mundo E jamais eu quero ter Esse poder um dia Na face da terra Porque aí ele pertence A só Deus Pai Todo poderoso Só antes da ir pro break Deixa eu reclamar aqui ó A Dimiane Tá ligadinha no Bronca Livre Ela tá dizendo o seguinte Aqui na rua 2302 No setor 23 Atrás da creche Maria Aparecida Faz quase um ano Que mora aqui E está sem iluminação Três lâmpadas queimadas Nos postes Queremos providência Serão Não é a Serão Tá Dimiane Se tem que cobrar providência Infelizmente é Da Prefeitura Municipal De Vilhena Que chegou um caminhão E não deu pra fazer nada Porque o problema Ainda continua Ok? Vamos pro intervalo comercial Já nós voltamos Se com alianças Do Parque Shopping Vilhena Oferece acessórios De primeira linha Ouro, prata E folhados Com garantia de um ano Trabalhamos com fabricação Própria de alianças E joias De acordo com a sua escolha Você encontra também Óculos, relógios E muitas opções Para presentear Aquela pessoa especial Se com alianças Faz tudo com amor E carinho Do Parque Shopping Vilhena 98448-8663 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Centro Médico Vida Vale Qualidade com condições populares Médicos especialistas Em oftalmologia Cardiologia Ortopedia Traumatologia Nutrição Clínica Médica Além de exames como Ecocardiograma adulto e pediátrico Teste ergométrico Ultrassonografia Psiquiatra E muito mais Ligue e confira 3322-7956 Centro Médico Vida Vale Saúde Ao alcance de todos Aumentar os resultados E diminuir custos Tudo com seriedade E credibilidade De quem está Há mais de 20 anos Cuidando de nossas empresas Este é o escritório AcessorTec Que investe diariamente Em sua equipe de profissionais E em novas tecnologias Para sempre ter a solução ideal Para os seus negócios AcessorTec Acessoria contábil Ideal e lavanderia A loja que facilita a sua vida Trabalhamos com lavagem de roupas delicadas Cama, mesa e banho Bolsas, vestidos de festas De noiva Tapetes e muito mais Temos os melhores equipamentos Para o serviço ficar completo Nós buscamos e entregamos Lavamos, passamos e costuramos Ideal e lavanderia Passadoria e costura Bem perto de você Avenida Capitão Castro Centro, 3322-1458 Gira Kids Brechó Infantil Aqui oferecemos roupas novas e seminovas Calçados, acessórios Roupas de 0 a 10 anos Trabalhamos com exclusividade de troca É só selecionar as peças Que estão em bom estado de conservação E trazer Para fazer a avaliação É necessário trazer no mínimo 10 peças Nas compras à vista 10% de desconto Ou parcele no cartão Gira Kids Onde você leva muito Pagando pouco Avenida Brasil 445 Jardim Dourado 985004203 A Magras tem um presente especial para você São 500 reais em prêmios toda semana Para participar Assista ao programa Bronca Livre Anote as 3 dicas magras E envie no WhatsApp Toda semana será o sorteio dos 500 reais É a Magras transformando vidas em Vilhena Participe De 3 a 7 de julho Acontece Primeira Rondônia Rural Sul Com o melhor do rodeio E grandes shows Dia 3 Marília Mendoza Não me quero Dia 4 Forra Voz Forra Voz Dia 5 Quando for beijar alguém Dia 6 Jardim E Jardim Aproveite Segundo lote de passaportes A 80 reais Em 3 vezes no cartão Rondônia Rural Sul Já pensou em uma troca de óleo totalmente voltada ao meio ambiente? O posto catarinense traz para você mais uma novidade A Eco Troca Uma troca de óleo totalmente moderna Que traz variados serviços e vantagens Software com todos os dados do seu veículo para o agendamento correto da troca de óleo E manutenção do seu carro Você ainda pode acumular seus quilômetros e pontos E trocar em descontos na troca de óleo Posto catarinense 2 Movendo felicidade Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes Jardim Eldorado Black Week e RD Pharma Já começou! Uma semana inteira com descontos reais de até 50% Escovas e cremes dentais Leites e fraldas Shampoos Tinturas Condicionadores Creme de tratamento Protetor solar Nutracêuticos e fitness Com descontos reais de até 50% Black Week e RD Pharma De 24 a 29 de junho Chegue cedo e aproveite! Promo show Nova Lar Um show de preço baixo no carnê Em 10 vezes sem juros Smart TV 43 polegadas Em 10 vezes sem juros no carnê de 149,90 Lavadora com su 11 quilos Em 10 vezes sem juros no carnê de 159,90 Fogão, taco automático 5 bocas Em 10 vezes sem juros no carnê de 109,90 na Nova Lar E todos os móveis em 10 vezes sem juros no carnê E muito mais ofertas Venha! Que é a última chance de concorrer a mais de 40 mil empenhos Vem pra Cabra Nova Lar Você quer ganhar uma bolada de 15 mil reais em dinheiro? A oportunidade é agora! É o Bingão da Guarda Mirim Cartelas 10 reais E você contribui para a construção de duas salas de aula Atendendo mais de 250 crianças e adolescentes Pontos de venda Americana Modas Lojas Daniela Giraté Calçados Rei do Pano Rainha Modas E as três lojas da Friron Vem aí! Rondônia Rural Sul 2019 E o Mundo Country já está aqui na Lojas Daniela! Você compra toda a coleção de botas com 20% de descontos à vista Ou 10% parcelado em 5 vezes nos cartões E no crediário Pula Pula Você tem 90 dias pra começar a pagar Temos uma sessão especial de botas com até 70% de desconto à vista Ou parcelado em 3 vezes E comprando, você ganhou uma cartela da Guarda Mirim Lojas Daniela Alô galera de Rondônia Super beijo pra vocês E voltamos com o nosso Bronca Livre Você que está ligado na TV Ela manda pode participar com a gente no 984004810 Eu quero mandar um recado especial pra você agora Que quer emagrecer de forma saudável Conte com a equipe eficiente da Magras A Magras tem um presente especial pra você São 500 reais em prêmios toda semana Para participar, assista ao programa Bronca Livre Anote as 3 dicas magras E envie no WhatsApp Toda semana será o sorteio dos 500 reais É a Magras transformando vidas em Vilhena Participe! Lembrando você, fique ligado Já foi uma dica, tem mais duas dicas Pode ser hoje, pode ser amanhã Pode ser depois de amanhã O importante é você ficar ligado no Bronca Pra concorrer a esses 500 reais em tratamento na Magras Agora eu quero falar pra você da RD Pharma São 3 endereços pra melhor lhe atender na cidade Vilhena e tem promoção RD Pharma Black Week RD Pharma Já começou! Uma semana inteira com descontos reais de até 50% Escovas e cremes dentais Leites e fraldas Shampoos Tinturas Condicionadores Creme de tratamento Protetor solar Nutracêuticos e fitness Com descontos reais de até 50% Black Week RD Pharma De 24 a 29 de junho Chegue cedo e aproveite RD Pharma Chegue cedo e aproveite Promoção RD Pharma Agora tá na hora de você acreditar na sua sorte Tá na hora de você selar o seu Rondoncap E contribuir com a Pai Brasil, a Pai Rondônia Você já fez? Você já selou seu Rondoncap? Não deixe pra última hora Selle já! Rondoncap! Número 18 Bola de número 18 E saiu o primeiro ganhador Tá aqui o número do certificado É o 044687 Primeiro ganhador de hoje no Rondoncap E ganhou sozinho Vamos descobrir quem é Pode abrir o cupom aqui pra gente Por favor, pipoquinha Daqui a pipoquinha Opa! Gente, não dá pra entender nada aqui desse nome Se alguém entender, me ajuda de casa Francisca A. dos Santos Neto Francisca ou Francisco A. dos Santos Neto Né? Aquele porto velho Gira a bolinha pra o número 30 A bolinha de número 30 Marcando e... E ganhou! Mais um sortudo Mais um que se deu bem Você selou Você ajudou Você investiu E a sorte veio Pra onde foi? Primeiro foi pra Porto Velho, né? E agora? Setor 13 Pra onde agora? O lote é do Cone Sul É lá de Vilhena Mas pode ser pra qualquer ponto do Brasil, né? O nome da pessoa aqui? Sa... Oba! Sadaro Acho que é isso Sadouro, Sadaro Enfim, parabéns! Número 8 Bola de número 8 Número 8 e ganhou! A pergunta aqui 005108 É o número do certificado É o seu certificado Parabéns Muito obrigado por ter selado Selou, ajudou a pá e ganhou Tá aqui, vamos descobrir quem é Quem ganhou? Quem ganhou? 7 mil Charles Grimm, não é isso? Isso É de Buritiz Olha aí, Buritiz ganhando no Rondon Cup Vira a bolinha número 1 Vira a bolinha número 1 Ganhou! Quem leva pra casa um carrão, né? Uma HB20 45 mil Mais 5 mil no Porto Alvo 50 mil É o 033833 Vamos ver a quem pertence este nosso certificado É de Porto Velho, do bairro Planalto Parabéns, Marcélia, Portugal Agora a sorte está garantida pra você, tá bom? Oferecimento Rondon Cup Nesse domingo tem 3 motos Honda E um EcoSport 0km Compartilhe amor, multiplique emoções Participe Compartilhe amor, multiplique emoções Participe, sele já o seu Rondon Cup Vamos continuando o Bronca Livre Agora eu quero passar um recado pra você Eu quero falar da Gazin São 4 lojas pra melhor lhe atender Passe já na Gazin Box Casal Maral com molas em sacadas Vem que tem na Gazin Só 12 vezes de R$ 79,90 Sem entrada e sem juros Toda linha de móveis em 12 vezes Sem entrada e sem juros no carnê Vem que tem entrega e montagem grátis Smart TV 43 Só R$ 129,90 mensais Duplex 334 litros Só R$ 129,90 mensais Samsung Galaxy J4 10 de R$ 79,90 Sem juros no carnê Parcelinhas pra você É vem que tem na Gazin Compre e concorra a R$ 106 mil em prêmios E tem com certeza na Gazin Gente, antes de eu finalizar Aqui eu vou ler o recado da minha tela Espectadora Obrigado pelas suas palavras Olha só o que ela disse aqui Tá tudo ok aí, Ronaldo? Vai lá Olha aqui, ó Boa tarde, Elton Você não é doce para as pessoas gostarem de você Nem Jesus Cristo agradou a todos Mas quem somos nós para falar alguma coisa, né? Peço a Deus para que ele continue lhe abençoando a cada dia de suas jornadas Sou sua fã Luciana do Jardim 2 A inveja do ser humano é o sucesso de nossa vitória Obrigado aí pelas palavras, pelo carinho e pela audiência Mas gente, televisão é espaço democrático E do mesmo jeito que eu estou extremamente democrático As opiniões políticas de cada um Eu tenho as minhas, né? E vocês concordam ou não concordam É uma opção do nosso telespectador Mas eu quero sempre dizer Que o nosso telespectador está sempre ligado no Bronca Livre Sempre ligado na TV Alamanda Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência E a gente se encontra amanhã na nossa reprise das 7 às 8 E se Deus quiser amanhã ao vivo ao meio-dia TV Alamanda, Bronca Livre e a TV do Vilhenense Transcrição e Legendas por Quintena Coelho